Música Arrastão agora na minha frente aí, linha amarela, linha amarela, arrastão aí, arrastão aí, começou bem, vai vendo aí, arrastão, todo mundo voltado na contramão, desesperado, estamos aqui parados, vê o que a gente faz aqui, por enquanto nada de avançar. Bora caralho, a polícia vindo atrás aí, olha, fala H1, olha lá. Tá vindo de baixo. Não vai passar não, não tem vindo não. É um merda, mano. Olha que merda, mano. Que carma, filho, mano. Ai meu Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto